Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje nós vamos fazer análise do filme Pequenos Grandes Heróis, filme de 2020 disponível no catálogo da Netflix. Ele é um filme de ação e aventura focado mais para o público infantil. Ele conta a história de crianças que têm superpoderes e essas crianças têm os pais delas sequestrados por alienígenas. Elas têm que se unir, juntar forças para combater essa ameaça externa. Enquanto isso, uma babá do governo tenta a todo custo frear essas crianças. O enredo se trata basicamente acerca disso. Ele conta com a direção, produção e roteiro de Robert Rodrigues. O filme, em questões de cenografia, tem cenários muito bonitos, coloridos, cheios de cor, muito bem planejados. Em questões de cenografia, ele é muito atraente aos olhos. Feito basicamente para o público infantil. Então ele tem que ser bonito, ele tem que cativar. As atuações são medianas, tanto dos adultos quanto das crianças, nada espetacular. E se a gente for aqui gerar uma crítica acerca do filme, ele tem um roteiro cômico, infantil. Muitos momentos eles tentam solucionar problemas das formas mais simples, mais bobinhas. Então o que leva a crer que ele é um filme feito mais para o público infantil, até os seus 10 anos. Se você for um pouco mais velho, você não vai se agradar com a história, porque ele é um roteiro bem, bem, bem simples. Ele não tem tramas elaboradas, subtramas. É tudo muito humilde, é tudo muito pitoresco, muito feito para criança, para aquele público que gosta de filmes bem simples, coloridos e bonitinhos. O final, ele é bem raso do filme. Só que a gente até consegue relevar pelo fato de ter sido um filme feito mais para o público infantil. Então, se a gente fosse fazer uma análise do filme, ele é um filme que tem personagens razoáveis. Não houve um desenvolvimento dos atores da forma mais eficiente possível, mas até que ele agrada. O roteiro, ele é linear, né? E conforme ele vai passando capítulo por capítulo, as resoluções do problema vão se tornando cada vez mais bobinhas. Então o que leva a crer que foi um filme feito com a intenção de agradar o público infantil. Mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme muito bonito. Se fosse para dar uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 6. 6 é uma boa nota. É uma nota justa que condiz com aquilo que ele entrega. Assim sendo, eu agradeço a atenção dos senhores. Peço que se inscrevam no meu canal. Deixem aquele like. E muito obrigado.